E aí, pessoal? Eu sou o Vitor Liberato e esse aqui é o Praze Prato. Cara, a viagem tem sido... como que eu posso te dizer? Eu preciso achar uma palavra que não seja tão clichê. Porque é óbvio que ela tá legal, óbvio que a gente tá conhecendo vários lugares, várias comidas, conhecendo pessoas legais, mas tá indo muito bem. Obrigado pela pergunta aí. Eu estou aqui, ó! Nós estamos em uma pequena road trip de Porto de Galinhas até Praia dos Carneiros, que é um dos destinos mais esperados da viagem. Estou amarradão e curioso para ver a Praia dos Carneiros. Vamos descobrir em breve. Hoje nós estamos na Praia dos Carneiros, uma das 5 melhores praias do Brasil. Foi eleita nesse ano de 2015 em quarto lugar. Já esteve em segundo em anos passados, mas alguns dizem que é a praia mais bonita do Brasil. Nós vamos pegar uma lancha, na verdade tem um passeio que é maior. É um passeio turístico para 60 pessoas, mas como nós estamos bem equipados, pegamos uma lancha só pra gente. Por que eles estão catando ali, será? Será que é tatuíra? Eles chamam de tatuí aqui. Opa, bom dia! O que vocês estão pegando aí? Isso aqui a gente chama de berbigão. Ah, é! Lá em Floripa é conhecido como berbigão. Berbigão também. Berbigão, é. Valeu, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, é! Tem um silizinho aqui ó. Tem um silizinho aqui, ó. Opa, tem nada. Eu posso sentar aqui, será? Já estou sentado, viu! Tem várias piscinas naturais aqui em volta, aqui tem um pouco de pedra, tem uma parte que é uma areia mais fina, só que tem que tomar cuidado com as pedras maiores por causa do Douristo, mas aqui, nossa, dá pra ficar aqui a tarde inteira. Demais esse lugar, demais. Isso aqui, quando a maré baixa, não fica menor? Com a maré alta, ele vai cobrir tudo, tanto o campo de areia, como os arrecifes. Aqui dá pra fazer um treinamento de perna absurdo. E aí E aí E aí Eles falaram que isso aqui é o maior jacaré do mundo. Cabeça, o corpo e a cauda lá. Loucura! A luz tá muito perfeita. Parece que eles cobram 10 mil pra casar nessa igreja aqui. Barato, né? Bom, eles chamam de Praia dos Carneiros porque a primeira família que veio pra cá se chamava, tinha um sobrenome Carneiro. Imagina que forte, cara. Sobrenome da tua família. Deu o nome a esse paraíso aqui. Ai, ai, ai. Vou deixar vocês aí. Arrivedero tio. Hasta la vista. Tchau. Bye. Eu tô falando sério? Vou ligar esse barco e vou embora. Depois desse dia incrível, nós viemos aqui na Pousada dos Carneiros, no restaurante Ariquindar, pra comer um peixe recheado. E o lugar não perde nada pra tudo que vocês viram no dia de hoje. Bora lá. Cara, demais, velho. Galera, é o seguinte. A gente tá num lugar que é com certeza um dos mais irados que eu já fui na minha vida. Sério. Cara, tô me sentindo, sei lá, numa vibe na Polinésia, assim. Enfim. Mal posso esperar pro peixe que a gente pediu chegar. A gente pediu um peixe recheado. O dia tá sendo 100%. 100%. Não tem nada, nenhum detalhe faltando. Até agora, né? O dia não acabou ainda. Vai saber. Vai que o peixe vem queimado. Zoando. É engraçado porque... É engraçado porque... em Floripa eles não fazem assim com coco. Tudo aqui eles colocam tipo leite de coco. Tudo tem um coco. Peixe recheado. Aprovado. E assim a gente termina mais um episódio aqui na Praia dos Carneiros. Com esse peixe recheado que tava incrível. Estamos aqui tomando um cafezinho agora. Batendo um papo. Sobre o que foi o nosso dia. Praia dos Carneiros, espetacular. Vocês viram tudo aí. Mas senti isso de perto. Com certeza foi especial pra mim. Vai ficar guardado. Se vocês quiserem assistir os Behind the Scenes é só entrar no meu canal. O link tá na descrição. Vejo vocês no próximo Praias e Pratos.